Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem tá chegando agora no canal, eu sou o Luiz A dona Gorete, minha esposa Essa aqui é a nossa casinha, a Maria Bonita Só hoje tá bom, viu? Tamo aqui A Gorete tá aqui fazendo Ajeitando um óculos aqui, mudou de profissão E essa gatona aqui é a minha tia Eu aqui galera, eu tô Tô ajeitando aqui o negócio do todo Aqui ó Eu comprei uma abraçadeira E essa daqui tava ruim Tá aqui Deixa eu ver se tá melhor pra vocês Tá aqui ela aqui Então ela vem com defeito Então quando eu A gente arma o todo Fica um lado mais baixo que o outro Eu comprei outra Comprei outra aqui Entendeu? Mas é O que eu não tinha notado É que essa daqui Tem a mesma As mesmas pessoas Só que os buracos Eles são diferentes Então eu vou ter que fazer outros furos Pelo menos um furo Ele tá aqui Deixa eu ver se eu mostrar pra vocês Aqui um E aqui o outro E aqui o outro Esse aqui eu vou ter que furar aqui embaixo Né? Aqui no Aqui também vai ser a mesma coisa Vai ser o outro furo por aqui assim E Vamos ver se a gente termina de fazer esse negócio aqui Aí depois ainda vou mexer na Na bomba da água Da nossa caixa Que não tá Não tá funcionando Estamos sem água Quer dizer, tem água na caixa Mas não tem como puxar Isso Não é isso bebê? É E aí a gente vai ver se a gente conserta esse negócio hoje aqui Beleza? Acompanhe nós É isso aí Vamos arrumar uma maria bonita Pra pegar a estrada É isso aí Mas continuar o serviço ali Mostra aqui O meu tio aqui tá Deboiando fava Isso aqui é um amigo Amigo nosso aí Mais seu nome? É Oceã Oceã Muito bom Essa gatona ali é minha tia Lá vai ela Tá difícil aí, meu bem? Essas bocas aqui Não tá Tá muito legal A gente vai decidir Olha o que tem Pois é Ele já tirou aquela dobradiça Que estava com defeito E agora já colocou essa outra nova Que ele comprou E já Já está bem Bem firme Quer a escada? Quer a escada? Espera aí que eu vou buscar Tá? 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 Mais uma perda Mais uma perda E o som Fica lá embaixo Tem o som ali Também que é complicado Então galera Tocando música ali Não sei se vai sair aí Se sair ou corre Corre sapato É isso aí A gente já Vou cortar a dobradiça daqui E botou uma outra Agora ficou melhor Agora tá mais esticadinha Lona Ó Agora ficou Bem legal É, agora ficou retinho Porque antes ele ficava torto Baixo desse lado Esse lado de cá Esse lado de cá Quando passava dia Ele tinha que machar a cabeça De ficar muito Muito arreado Agora nós já está 1,87m 1,87m Lá Então ficou certo De pouco Se bem que o chão Deve ter um pouquinho Trazado aqui Mas isso aí É Imperceptível Tá tranquilo Eu vou passar aqui Sem bater a cabeça Puxou Agora o próximo passo Mexer na Na pontinha Na ponta Ali é mais complicado Acho que eu vou ter que tirar a caixa fora Pra poder mexer aqui dentro É Vai ter A comba é baixinha Então pra tu mexer aqui embaixo Essa caixa é meio complicado Acho que eu vou ter que tirar essa caixa fora E fazer serviço aqui fora Pra ver Mas é isso aí gente Vamos dar continuação aí E nos acompanhe Nos próximos episódios Vamos ver o que acontece Deixa seu like Se inscreve Se achar legal Compartilha com os amigos Tá bom? Até já E aí pessoal Agora o Luiz já Conseguiu aqui Olha Arrumar o Braço do todo Já tá Igual o outro Agora tá na manutenção aqui Da Da bombinha Ali ó Ele tirou a bombinha E tá colocando a nova Porque tudo indica mesmo que a bombinha que Né véi? É A bombinha que tava estragada Queimou Aí colocando a nova Processo aí De engenhoca Engenhoca mesmo Ai ai Esse escombeiro tem que ser tudo estudado pela NASA Porque Minha nossa Ele se vê tudo Aquela coisa né Não dá pra Não dá pra pagar tudo né Vou esperar tudo isso aí É A gente já viu né E a gente se vira com o pódio Nossa caixa d'água tava vazando também Ele deu uma reforçada aqui ó E parou de vazar Agora Só Esperar A gente se vira com o pódio 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vê se funcionou. Uau. Show de bola. Pode ligar. Deu certo. E aí? Agora eu tenho água para cuidar de comida, lavar minha louça. Eu vim lavando no balde. Pegava no balde. Lá nos postos eu pegava no balde e ia lavando a louça. Mas agora tem a torneira, ó. Show. Então é isso aí. Agora resolvido aqui o problema do todo. Falta só pintar, pessoal. Porque passou muito tempo, né? Já está dando aqui um ferrugem aqui, ó. Eu tenho que lixar, pintar. E a lixa que eu tenho aí é fina. E aí, ó. Já está na altura boa. Troquei aqui a dobradiça. Troquei outra. Já está tudo certinho. Já está tudo com 1,87m de cada lado. Agora a gente já pode passar aqui sem bater a cabeça. Né, Dom Gorete? É isso aí. Show. Então se despede do povo. Até a próxima, pessoal. Abraço. Não esqueça de deixar seu like. Inscrever no canal. Deixar seu like. E comentar, né? É isso aí. Aí agora aqui, pessoal. Ainda falta... Que eu vou botar uma tomada ali de 12 volts. Eu só tenho uma de 110 ali. E eu quero botar uma de 12 volts ali. Tá bom? Porque aqui eu tenho... Aqui eu tenho o plug ali do acendedor. Vou mostrar pra vocês aqui embaixo. Como é que ficou. Deixa eu ver aqui. Aí a bomba nova. Colocadinha no jeito. Agora sim. É. Essa caixa d'água aqui. Eu preciso ver se eu faço uma outra ali, ó. Naquele canto ali. Pra parar o da pia. Água cinza. Opa. Cadê, irmão? Então é isso aí. Hã? Na próxima etapa. Na próxima etapa. Então fica com Deus. Deus abençoe sua casa, sua vida. Assim como a nossa também. Tchau. 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 Se inscreva no canal.